Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O esporte comemora o sucesso da última campanha de sócios realizada pelo clube. De acordo com informações do jornalista Bruno Braz, do portal UoSportes, o rubro-negro teve um aumento de 74% no seu quadro de sócios em pouco mais de um mês. Ainda de acordo com o jornalista, com o processo de reestruturação interna iniciada na gestão do atual mandatário, Yuri Romão, o clube pernambucano tem cada vez mais intensificado as conversas em torno da implementação do modelo de SAF no clube. Sobre o plano de sócios, a principal mudança que causou o boom foi o plano de R$ 55,00 mensais que dá direito ao check-in de garantia no estádio. Outro fator motivador, vem sendo a boa fase dentro de campo do time comandado por Enderson Moreira, finalista na Copa do Nordeste, e campeonato pernambucano, além de estar com boas chances de chegar às oitavas de finais da Copa do Brasil. O clube também fechou parceria com uma nova etiqueteira, a Imple, que será responsável pela comercialização dos ingressos e gestão dos sócios. Diminuindo cada vez mais o passivo do clube, o presidente do esporte, Yuri Romão, vê o Leão chegando a uma condição muito boa para uma boa negociação quanto à venda da Sociedade Anônima do Futebol no rubro negro. Por meio da plataforma de serviços financeiros, genial investimentos, o rubro negro busca captar investidores para a SAF. Um ano de modernização, com a implementação de uma tecnologia eficiente em nosso estádio, por meio da Imple, e as conversas cada vez mais intensas para que a gente se torne SAF. Tudo isso pode e deve servir de atrativo para os nossos torcedores, por isso a receita vinda de nosso plano de sócios é tão importante, e essa adesão ao nosso programa é fundamental. O mandatário rubro negro ainda confirmou na entrevista ao UOL, que a implementação da SAF do Leão é uma das suas prioridades de gestão, e que na sua visão, um clube do Nordeste só vai conseguir nivelar a competitividade ao lado de um investidor. Ele ainda destacou a reunião promovida pelo executivo no clube, com o Conselho Deliberativo sobre o tema, realizado em fevereiro. A apresentação contou com a palestra de Rodolfo Riescher, CEO da Genial Investimentos, e do advogado especialista em direito desportivo Rodrigo Monteiro de Castro, co-edializador da lei da SAF. Eu entendo que um clube do Nordeste só vai conseguir nivelar a competitividade ao lado de um investidor. E esse encontro é uma preocupação que temos de levar transparência para o nosso Conselho. O objetivo foi de fornecer informações sobre a lei da SAF com grandes especialistas da área, de uma forma correta e responsável, mas também com enriquecimento de dados, explicou Romão. Eu gostaria que, para o ano de 2023, já pudéssemos ter pelo menos autorização do Conselho, e até por isso estamos levando todo tipo de informação, e conhecimento. Precisamos fazer tudo isso com muita cautela e responsabilidade, mas também estar adiantado. Não podemos ser omissos e perder tempo. O esporte tem tudo. Patrimônio, tradição, torcida, e história. Mas temos que avançar e tomar uma decisão, e isso será feito de forma coletiva, finalizou o presidente Rubro Negro. E aí galera rubro-negra, você concorda com o presidente do Leão, de que os clubes do Nordeste só conseguirão se manter competitivos no cenário nacional, com o aporte de um investidor? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!